embora em última instância tudo é amor e todo mundo merece o amor mas eu tô tentando escalar em última instância é sim mas a gente tá tentando escalar porque senão a gente coloca a gente num orgulho e aí a gente começa a entrar por uma umas minhoca e aí você se perde de novo da essência da pessoa que você era, você é simplesmente uma pessoa que faz o seu trabalho você não merece nem mais nem menos não trabalha pra ver Agora que ela caiu a vez Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo Que legal Então vamos lá Que fome é? Fome de aceitar a minha prosperidade Então eu posso entender que você tem prosperidade e não aceita É isso? Isso Você é uma pessoa próspera Você já reconheceu a sua prosperidade? Já E não aceita ela? Isso Eu fiz o curso humana terapeuta e assim, eu tô com um número bem bacana de clientes mas assim Como que eu posso explicar? Tô muito nervosa, desculpa Eu tenho esse número bom de clientes mas assim Cada vez que chega um cliente novo pra mim É como se eu ficasse me perguntando se eu realmente mereço, sabe? Aquele novo assistido e tal Eu tenho essa Eu acho que é uma crença limitante, sabe? Eu nunca me sinto merecedora Eu vou olhar pelo lado do cliente, tá? Que é o que você trouxe Só pra gente tentar achar um caminho porque a gente não tem tanto tempo assim Só tentar entender uma coisa, Samara Você É humana terapeuta Você Sim Tem um número de clientes legal que você já entendeu que é legal pra você Tá Mas cada vez Aí quando esses clientes você atende? Atendo Você já recebe Já tive Tive resultados bons já com os meus assistidos Eles gostam muito do meu tratamento Da metodologia, né? É só pra eu entender Porque tem gente que põe o cliente pra correr Eu quero só entender qual é o padrão, entendeu? O que eu tô falando com vocês aqui Na verdade eu tô fazendo a leitura do padrão Tá Então você recebe Então vai A pessoa vem Você até tem assentimento Mas você não coloca ele pra correr Então você tá Apesar de ter uma coisa na cabeça Uma crença Você não tá energeticamente expulsando Porque são coisas completamente diferentes Aí um tratamento Entende que cada casa A historinha é a mesma Mas o que tá por trás da historinha é diferente Então aí cada situação teria que ser tratada de um jeito Por isso que eu tô perguntando isso Legal Aí o cliente vem e você trata Mas aí toda vez que vem um cliente novo Você fica Ai Será que eu mereço? Será? É isso, né? Que você sempre tem a sensação de que você não merece Tá Aí agora eu vou pegar num ponto importante Se eu posso pegar com você Porque você já é humanoterapeuta Você vai me entender É Só Eu não vou enrolar muito Porque eu não tenho muito tempo Né? A gente tem 15 minutinhos Eu quero conseguir amarrar certinho com você Pra ajudar você e ajudar outras pessoas Por que que você acha que você é terapeuta? Por que que você acha que um terapeuta Principalmente um humanoterapeuta Que é um Que trabalha com energia e espiritualidade Ganho de consciência Enfim Principalmente espiritualidade Por que que você acha que você trabalha com isso? O que que você acha que é essa profissão? O que é ser terapeuta pra mim Eu acho que é trazer a essência da pessoa Porque A minha A minha dor foi essa Né? Eu me perdi no meio do caminho Eu perdi a minha essência Eu fui só reagindo Sabe? O áudio tá muito ruim Tá ruim? É Começa a falar do ponto o negócio enrosca É Se a gente consegue melhorar A imagem cortou Ficou tudo ruim Então Eu Eu me identifiquei Nesse Nesse caminho Justamente pelas minhas dores Eu não consegui me encontrar na minha essência Eu tinha Eu tinha uma dor muito profunda Porque Eu vivia sempre pelo outro Sabe? Tipo Ah, o outro queria que eu fosse assim E eu era assim E aí Eu fui percebendo Que a maioria das pessoas Também tem essa dor A maioria das pessoas Que chegou até a mim Pelo menos, né? E eu acho que Eu consigo ir nesse ponto Com as pessoas Sabe? Delas Se Se redescobrirem Tá Deixa eu te fazer uma pergunta Sua maior dor Se transformando Na sua maior força Né? Ok Aqui é o que você tá me trazendo É exatamente isso Que a gente propõe Tá O que foi que fez A Sa? Ó O que foi que fez A Samara Se perder da sua essência? O que foi que me fez Quando você tava lá perdida? Uhum O que foi É Eu queria agradar Todo mundo Eu queria agradar as pessoas E não a minha Tá Todo mundo Tô escrevendo Peraí Tá Querer agradar todo mundo Isso foi o que você fez Você se perder Da sua essência Certo Por que que eu tô querendo Pegar isso? Você percebe Que quando você atende As pessoas O que você tá fazendo Normalmente As pessoas que sentem Essa Porque se tudo é por sintonia Quem chega Até você Pode ter a historinha Diferente Mas no fundo Ela tá Numa dor parecida Que se perdeu na essência Por uma razão ou outra Né É esse o padrão Né Isso mesmo Ou porque ela se julga Ou porque ela quer agradar o outro Não importa Ela se perdeu na sua essência Ok Legal E aí você sabe Que pode ajudar nisso Porque você Já viveu essa experiência E já conseguiu se transformar Não é que você viveu E ainda vive Você já se transformou Legal A partir desse momento Quando você percebe Que pode Pode Tem esse potencial Tem essa potência Para ajudar as pessoas O que você acredita Que você tá fazendo? Quando eu tô ajudando É Eu tô trazendo O que o terapeuta Não O que que você como terapeuta Faz O que eu faço É Eu acredito que seja Tirar todas essas dores Das pessoas Tudo isso que elas foram colocando Esse monte de minhoca Que você fala bastante Tirando tudo isso Que não presta Para a vida dela E deixando só O que ela é mesmo Você acredita Que é você Que faz isso? Que você Tira a minhoca dela? Não Não Eu não acho Que sou eu Não Eu sei que a pessoa Ela tem Essa capacidade Para Para isso Então você entende Que você não tá fazendo nada? De certa forma Não O que eu quero trazer Para você? Tá confuso aqui É porque eu tenho Um pouquinho de tempo Eu não quero Se não eu conseguir Aprafinar bem Mas eu vou explicar Que é para ficar claro A maioria dos terapeutas Acreditam Eu não tenho Esse merecimento Porque você Acredita Que você tá Ajudando o outro Que você Tá fazendo Quando na verdade A gente Merece Tudo isso Muito mais Sabe o que a gente Tá fazendo? Faxina Limpando a sujeira Do outro Ajudando Mexendo Botando a mão Na cumbuca dele lá Entrando no campo Energético dele Todo ferrado Que ele se meteu Lá em cada merda E a gente Tá se enfiando Lá pra ajudar Ele sair daquela Meleca E aí Na verdade A gente tá fazendo Faxina Limpeza Entende O que eu tô falando? Tô entendendo Então O que eu quero é Tira o orgulho Joga ele fora Que Não é questão De merecimento É questão De trabalhar Botar a mão na massa Enfiar a mão Na cumbuca Onde o outro Se meteu Entende Então você não tá É assim É imperceber O que é Ser terapeuta Eu entro Falo com o outro Mexo na meleca toda Aquelas minhocas Que ele botou na cabeça No campo astral Você entra Nas larvas astrais Você tá trabalhando Dentro do lixo Tá se enfiando No buraco Onde ele se colocou Abraçando ele Tirando ele Dos quindos infernos Cara Isso não é merecimento não Isso é trabalho Ó Ó Entendi É consertar As merda Que eu fiz lá atrás Eu botei É porque E agora eu que tire No bom sentido Tá Não é que eu botei Possivelmente Eu tenha feito coisas Que eu não tinha consciência Então nós Se melecamos Juntos na meleca E outra Mesmo que eu hoje Já tenha toda a consciência E já seja um processo Missionário Eu entendo Que no fundo O servir é esse É ir no meio Do campo De guerra E fazer curativa Inferida Toda necrosada Cheia de bereba Cheia de bicho Na real Espiritualmente Que a gente tá falando E assim Então é só pra você Desconstruir o merecimento Ninguém merece isso Ninguém merece isso Então o cliente Que chega até você O assistido Que chega no trabalho Energético e espiritual Não é um assistido Que chega no trabalho Comportamental Nem emocional Nem emocional É meleca Dá braba Quem pudesse ver Que bom que a maioria Não vê Porque se visse Senhor Jesus A gente se abraça O capete Se é abraçado Com ele É só pra você Desconstruir o merecimento E entender Que é o seu trabalho E que você vai lá Então é bonito É bonito É lindo É o servir É bonito Na essência Do bonito Mas não é bonito É pesado É difícil Então assim Não é só uma questão De merecimento É isso que eu fico falando Vamos sair do altar Gente O negócio É trabalhar É ó É limpeza Atrás de limpeza Não chega um assistido Bonzinho Porque quem tá bonzinho Não vem procurar Tratamento espiritual Quem tá mais ou menos Tá ainda lá No terapeuta convencional Trabalhando só comportamento Emoção Nós estamos trabalhando No parte espiritual Das meleca Que ele vem fazendo Ó E que ou a gente Tava ali junto Na cumbuca Ou mesmo Que a gente já não estivesse Mas nesse caso pontual A gente não quer ver Os nossos irmãos sofrerem Então vamos fazer o que? Vamos limpar a sujeira Então a gente não passa De um Um faxineiro Um limpeza Um lixeiro Que vai recolher E extremamente honrado Entende? Então só para tirar O merecimento É trabalho E trabalho todos Porque se o assistido Chega até a minha É porque eu tenho O potencial Pra ajudar ele Não tenho E não porque eu Não porque eu sou merecedora Embora Em última instância Tudo é amor E todo mundo Merece o amor E tudo Tá tudo assim Mas eu tô tentando Escalar Em última instância É sim Mas a gente tá Tentando escalar Porque senão A gente coloca A gente num orgulho E aí a gente começa A entrar por Umas minhoca E aí você se perde De novo da essência Da pessoa que você era Você é simplesmente Uma pessoa Que faz o seu trabalho Você não merece Nem mais Nem menos Não trabalha Pra ver Entende Senão você vai De novo sair da essência Qual a essência Do nosso trabalho Trabalhar na minha É cair Não é só limpeza É um monte de coisa Eu trouxe isso Só pra gente tirar Esse orgulho Do merece É um monte de coisa Um monte de coisa Bonita também Também é sensacional É gostoso Ver as pessoas Sentirem Mas a gente Não pode se perder Nesta vaidade De que eu sou Um terapeuta holístico E sei tudo Na verdade Terapeuta holístico Eu trabalho no espiritual Mas as pessoas Estão sofrendo Ai eu quero ser luz Luz vai trabalhar onde Meu bem Luz vai trabalhar No buraco Tá tudo Na lequeada escuro Então Quanto mais eu rezo Pior fica Quanto mais eu falo Que eu sou luz Luz Mais tragédia acontece Na minha vida Lógico Pra iluminar É só pra gente Pra você não se Perder da essência De novo É porque assim Eu sempre ouvi Que o que é teu É fácil Sabe E realmente Pra mim Foi assim Foi um pouco Entre aspas Assustador Um pouquinho De certa forma Porque os assistidos Começaram a vir muito rápido Eu tava terminando o curso Olha Tô fazendo tratamento Energético Espiritual Terminei o curso Você quer fazer E a pessoa Quero O outro Daí indicava Pra outro O outro Já vinha Já quero fazer O tratamento E vai Sabe Muito rápido Os assistidos Vieram muito rápido Pra mim Mesmo sem Eu tá me colocando Por exemplo Nas redes sociais Como Terapeuta Ainda assim Ainda assim No boca a boca Veio muito rápido Sabe Isso que eu acho Que ficou um pouco Confuso Pra mim É porque Na verdade Você pegou a ideia Espiritualmente Você entendeu Só que você começou A colocar minhoca Na sua cabeça Entendeu O racional Começou a entrar No ego Não espiritual Ele tá ok Ele tá fazendo O trabalho dele Ele sabe A parte dele Ele sabe Que é o servir E ele servirá Desta maneira E assim Se O grande lance Do tamanho Que a gente pode ser É Se Jesus Tiver que vir Ele vai E ele precisar Lavar os pés De alguém Ele vai fazer Porque se isso É o que precisa ser feito A missão dada É a missão cumprida Se ele vier pra fazer isso E isso tiver que ser feito Ele vai fazer Porque isso não o diminui em nada E porque ele tem Poder e sabedoria Para fazê-lo Entendeu Eu quero dizer Que eu não tô dizendo Que ele virá fazer isso Só tô colocando Que às vezes A gente precisa entender Que mexer Trabalhar Olhar É simplesmente Entrar e fazer O que precisa ser feito E se o trabalho Que precisa ser feito É entrar lá E fazer uma limpeza Entrar lá na meleca E limpar a sujeira Isso não me dá A minha humildade De simplesmente Trabalhar Fazer o que eu vim Pra fazer Porque daí Cada um com as suas funções Não simplesmente servir Naquilo que vieram Pra servir Sem ser Eu sou Eu só sirvo Eu sou só uma funcionária Do universo Que por acaso Nessa vida Estou nesta função Entendi E não tem função Melhor ou pior Porque aí você Vem pra um lugar Onde não é mais Não é uma questão Só de merecimento É uma questão de servir E a partir do momento Que eu sirvo O merecimento é natural Porque Quanto mais eu tenho Pra ofertar Mais cliente eu vou ter Quanto mais limpeza Quanto mais eu me ligar O que eu tô fazendo Mais profundidade Mais gente vai ter Porque gente Gente em dor Não tá faltando É só Você não colocar Minhoca na cabeça Entendi Eu só precisava Calibrar isso Melhor então Eu acho que eu tava Confusa nessa questão Porque eu achava Que eu não merecia Sabe Ah nossa Como assim Terminei o curso agora E já tem um monte De assistido e tal Mas na verdade Tava no orgulho No racional O racional Querendo entender Entendi Perfeito As pessoas estão falando Volta de vez em quando Volta pra terra Volta pra terra Porque espiritualmente falando Tem um monte de ser Que não tem interesse nenhum Que a gente faça Esse trabalho Entendi Eu sou só uma funcionária É orar e vigiar É É orar e vigiar O tempo inteiro Porque é por aí Que eles pegam a gente Entendi Perfeito Deixa eu tirar um print Se em algum momento pegar Vai pra tratamento Ai eu caí Não tem problema Deixa eu tirar aqui As carinhas Peraí Deixa eu desativar o comentário Vai Ai Ai Obrigada Gratidão Foi uma honra Falar com você Eu sou super tua fã Quando eu crescer Eu quero ser igual você Você já é grande Não vai crescer mais Ai obrigada Tudo mundo igual Tá bom Beijo Tá bom Fica com Deus Beijo pra nós Tchau 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 Obrigado.